Agora já falta pouco pro Enem, se acredita? E se você anda pensando em desistir agora, apenas pare. Porque ainda dá tempo de sair dessa bad A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... E garantir aquela pontuação top. Mas, pô, como é que eu vou fazer isso? Só vai precisar de duas coisas. A primeira é deixar aquela procrastinação em boost de lá. A segunda é acompanhar toda a programação do Enem Action nessa reta final de preparação. Quer que eu te convença? Vamos lá. Tem ao vivo toda semana? Tem. Tem simulado com TRI? Tem também. Curso de redação? Mas é claro que sim. E módulos com os principais assuntos que caem no Enem? Você vai encontrar aqui. Miga. E eu nem falei ainda do teste vocacional completo. É muita coisa incrível, né? Você consegue tudo isso por um precinho de apenas... Brinks! É tudo 100% gratuito. Pra você ficar de boas no Enem. Não floppe seus estudos e vem estudar com a gente. Música 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 Música